O T.S. me chamou, uma festa muito louca, que vai ter Megatron Putaria a noite toda, que vai ter paredão Putaria a noite toda, minha mulher me deixou Vou parar lá na gaiola, minha mulher me deixou Vou parar lá na gaiola, vou foda o amor Não é disso que elas gostam, que se for da porra toda Não é disso que elas gostam Hoje, eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta, 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 Megatron Senta, 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 Pegatron Senta, 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 Felipe